Teriri, terará, o peito preço com cuidado do ronco então, teriri Sete, credo, que bicho é daqui? Misericórdia Ué, eu tô na pop time, o ronco, não bicho feito Deixa eu ir lá ver o que tá acontecendo, se não, deixa eu ver se eu tô na fábrica certa Ai, que maluco, me xingando Ué, que que, ele não sabe o que aconteceu? Eu cabe com aquele ronco, eu sou a nova atração Cadê ele? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ai, eu tenho com medo daquele bicho, hein É doido? Ah, tá com medo Tem bicho que vem Vai, não deixa a porta fechada Uou, 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 uou Uou, sua segurança, hein Ué, porta fechada? Segurança Não tem medo não, hein Não tem não Eu tenho uma lanterna, não tenho medo de usar, hein Tá, deixa eu ver, hein Misericórdia Uuuh, que doixo Uuuh, olha Isso aqui na mão dele Ah, não tô aguentando mais não Ah, não tô aguentando mais não Que que é isso? Ah, pera aí Pera, pera Bicho bonito, né, gente É, bicho bonito agora Lindo Agora é bonito Olha, 10 de 10 Aqui, deixa eu te falar um coisinho Ah Por que que tu tá falando que eu sou feio? Tu é feio? Não Tu é galã, na verdade Você tá procurando por acaso aquele azulão? Olha Achei muito bocudo, tirei daqui Qual é o brinquedo? O 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 Eu tenho uma na terra, não tenho medo de usar, hein? Não, eu quero ajudar aqui, toma aqui pra você. Só pra você se defender. Eu tenho uma arma, eu tenho medo de usar, hein? Peraí, agora sim. Ah, tá. Eu tenho uma arma, eu tenho medo de usar, hein? Nossa, que medo. Ai, meu Deus, eu vou ter que ficar parado aqui agora. Tô com muito medo. Diga parado, diga parado aí. Tô com muito medo agora. Estátua, tá que nem um hug. Estátua, tá que nem um hug. Tô com estátua agora. Isso. Que que é isso? Que que é isso? Que 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 é isso? Que que é isso? Ô, Lumanazinho, cagão, hein? Não, eu vou pensar que não. Vou te poder analisar que você é meio corajoso. Até agora não foi embora? Ah, claro, né? Sua segurança aqui, né? Nossa, que super segurança você tá fazendo. É, você viu? Tu tem que ir na caminha. Pronto, gostou, viu? Ah, esquisito. Esquisito. Ah, mas é o seguinte aqui. Como sua segurança, fica paradinha até amanhã, na favor. Ah, então faz um relatinho aí. Me inscreve no computador aí. A partir de agora, vai. Agora. Peraí, deixa lá. É. Belo segurança também treinado isso aí. Peraí, pega aí. Entra aí. Aham. Ó, treve. Tá, falha o relatório. Que, ó, Hug, Hug acaba de ser destruído por Killie Winnie. Por Killie Winnie. E agora... O que foi? Cadê o Killie Winnie pequeno? Que Killie Winnie pequeno? Cadê o Killie Winnie pequeno? Tá no mesmo tamanho, doido? Não, 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 não. Esse é o Killie Winnie que eu conheço. Cadê o Killie Winnie pequenininho? Maiorzinho, mais medo de ter tênis. Maiorzinho, você tá do meu time, maior que eu. Ó, você tá aqui comigo cinco anos já, ué. Essas coisas acontecem, véi. O que foi? Vem. Olha aqui. Mentira. Ô, mas você não envelhece não, né? Você era uma formiga. Você era um grão. Que formiga, doido? Você era um grãozinho. Ela passou cinco anos enquanto você tava aí e tava continuando. Olha, você marquei eu. Faz um novo relatório aí que toda semana você faz relatório. A partir de agora, a nova atração é o grande, poderoso, adormentrador. Adormentradores. Adormentrador. Killie Winnie. Killie Winnie. Mando pra quem? Como você tava digitando? Ah. Mando pra quem? Pra todo mundo que visita aqui a fábrica. Inclusive, pros executivos. Todo mundo, arroa, aqui, gmail.com. Pronto. Isso, pronto. Muito bom. É semana que vem a gente faz mais relatório, igual toda semana a gente faz. Por que você cresceu tão rápido assim, moço? Cara, vai, você é chato, hein? Ô, o que que... Ô, o que que... Ô, o que que é aquilo ali? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? É poder. É poder. Não, sai. É poder. É poder. O que que é isso aqui, hein? Ai. Ó, por que que eu tô... Gente. E aí, cagando nas calças. Ó, o que 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 é isso aqui no chão? Ô, o que que é isso? O que que é isso aqui no chão? Ô, já faz cinco anos, mas você nunca tinha cagado nas calças, hein? O que que é isso? Ô, eu tô velho. Eu tenho 30 anos. Oxi. E aí, velho? Ô, se você não ficar parado, você vai sair de você. Não, você sabe, né? Uh, acabou. Chega, já deu. Tá, agora é pra o seguinte aqui. Por que você já ficou grande desse tamanho? O quê? Ah, não. Ele me passou de novo esse trem. Fica um tempo aço. Ó, mas me explica aqui o seguinte aqui. Vem cá, rapidinho aqui. Fica com a foto de ti aqui. Por motivos, circunstâncias, circunferências. Por que você ficou grande? Tu passou cinco anos, já te falei, cara. Tu é um absurdo, hein? Cinco anos. Quanto mesmo? Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. Ó. Ô, vamos fazer uma coisa com você. Já faz... Ô, tô precisando de uma alimentação. Vem cá. Acho melhor você trazer, sei lá, fazer uma festa aqui. O que você acha? Uma festa? Aham. Pode trazer sua família, seus amigos. Se estiver mais gordinho, melhor ainda. Mas por que você quer a minha família? Jantar. Ah, tá. Você quer que eu fosse o quê? Um frango? Um pernil? Será um baraná, talvez? Não, não deixa eles encher muito, não. Porque eu não gosto muito dessas carnes de humano, não. Entendeu? Eu quero comer eles. Ele tem que ficar com os tamanhos. Não, eu mando eles trazer pra cá. Eu mando eles trazer aqui. Ó, quer uma papelada de frango? Você acha? Que da hora. Não, então. Mas se você não trazer muita comida, eles vão ficar com a barriga cheia e fica ruim na hora de eu comê-los, entendeu? Aí, então, só a água mesmo tá bom. Mas como assim comer eles? Jantar. Não, eu tô falando o que você quer comer. Eu posso trazer o que eu vou trazer um brininho pra você. Com a sua família, seus amigos. Criança. Não, o que você quer? Criança só pra limpar o dente depois. Você quer comer minha família? Criança eu compro a barriga aqui, ó. Entendeu? Você quer comer minha família? Não, não, é só os parentes diferente. Ah, você quer comer meus parentes? Não, não. Só a família. Ah, você quer comer só minha família? Aham. Você vai chegar ali? Eu quero nem dedo dela. Você pode trazer eles aqui, ó. Vem cá, vou te explicar o local aqui do nosso plano. Entendeu? Você vai vir aqui. É uma jalópa criança, mas pode ser adaptada. Cabe umas 40 pessoas aqui. Depois a gente faz uma faca, entendeu? Aí a gente faz aí, entendeu? Então, liga aí enquanto você vai ficar aí, entendeu? Pera aí que eu vou ali na frente e já volto. Fica tranquilo aí. Caraca, faz muito tempo que eu não falo com o meu amiguinho, né? Deixa eu ir lá falar com ele. Amiguinho, ô. Ô, amiguinho. Oi, doido. Tá bom? Praticando. O que que foi? O que que aconteceu com você? O que foi? Menino, você virou um... Volta ali. Claro. Não, pera. Eu tô aqui na porta. Volta, vem pra acabar dentro. Ô, mas... Ô, vou te contar aqui. Vou conversar aqui. Você já tá preso aqui. Ih, você é um fantasma. Você tá preso aqui por quê? Como você conseguiu fazer aqui? Ah! Eu já te falei que eu sou... Kai Potter! Ué, com o tempo eu ganhei mais poderes. Mas tá, deixa eu te falar uma coisinha aqui. Você já tá aqui... Você já tá há 10 anos aqui e ainda não chamou a sua família. Você vai querer que eu te lancho ou você vai chamar a sua família? Eu já me estressei. Quanto tempo? Eu não sei. Eu não sei como é que você viveu sem comida, sem água. Quanto tempo? 10 anos. Quanto? 10 anos. Faz dois mil que eu tô aqui, rapaz. Abre essa porta que eu quero ir embora. Que porta. Vai. Já deu o meu tempo. Abre essa porta aqui. Pois é, 10 anos. Faz dois mil que eu tô aqui. Então vai, liga sua família. Pega o telefone aí. Pega o telefone aí. Pra que esse que é o telefone? Precisa chamar a sua família. É só a última chance. Se não é minhão. É, se não é minhão. O que que é minhão, minhão? Você é a janta. Ou você faz, você traz a sua família pra você é a janta. Ou você é a janta. Aí depende do seu caráter. Deixa eu ligar pra minha família. Ah, então é a sua família. Pera aí. Alô, pessoal. Tudo bom? Então, aqui é o que é o fabricador aqui da fábrica, entendeu? Tô trabalhando aqui, sabe? Então, eu tô te chamando que tô precisando de um pessoal pra trabalhar aqui. Pode vir, matando a limpeza. Ou, fala pra você já faz 30 anos, se eles cilindaram a balança ainda. Então, Fires, dois minutos que eu tô aqui na fábrica, entendeu? Então, pode vir. É que só eu tenho meio que sotaque, entendeu? Aí tem que falar com meio diferençado, entendeu? Aí, então. Aí vem pra mim aqui. Tô precisando de uma limpeza. Tô precisando de um seguro-lanciador. Pode ir. Ó, abre essa porta, por favor, minha aqui. Não vai rolando, pera aí. Oh! Oh! Vou pegar o negócio na caixa aqui. Só um minuto. O que que foi? Ô, doidão! Abra essa porta! Isso aqui que eu tô mandando... O que que é isso? É a saída. O que que é isso? Tá dando com a saída. Nossa, aqui tem um ventinho gostoso, né? Agora você já chamou o que eu queria. Eu não preciso mais de você, entendeu? Não, mas na moral... Oh, pera, o pior é que você vai fazer, primeiro, bem? Não, pera aí! Solta ela. Solta ela, você sai voando. Joga. Ah, mas eu tô fazendo isso aqui? Joga ela. Ah, então... Oh, por favor! Oh, oh, deixa ela na frente, deixa ela na portaria. Aham, tá, é pra cá, né? Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Relaxa, eu vou embora. Então vai, pode... Pode ir embora. Moço, 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 pera. Oh, que duriri. Eu tenho uma ideia. Aham. Eu limpo seus pés. Tá bom. Vai embora, filha, não quero não ter que... Não! Olha, opa. Não! Ah, que carinha chato, cara. Oh! Ah, eu esqueci de perguntar pra ele que horas que ele marcou pra esse povo novo vir pra cá. Esse sim eu vou lanchar. Esse aí ficou muito velho. Eu não sei o que esse cara tem, ele tá podre por dentro. Trinta anos aqui. Não mudou nada na cara, cara. Eu vou ficar aqui, esperar eles, entendeu? E eu vou lanchar eles na hora que vem. Pode vir. Que eu tô preparado aqui, ó. O lanchinho final. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí